Nossa, tá cheio das roupas, oh! Skeleton! Olha só o Rodrigo fazendo cosplay de 21 Pilots. Eita, o Caput tá bugando de novo, ele é robô. Eita p****, mano! Sim, era isso que ele só fazia muito logo, ele quis sair da nave. Entendi. Eu tocava o copo e ele tocava o violino. Ah, ele tá tocando um pouquinho... Ah, eu não posso... Ah, para, para, para! Eu não posso, eu não posso, tem copyright! César! Mano, a música não tá saindo de você, tá saindo tipo do meu... A do speaker. Ah! Mano, quando eu vi tudo desse momento, achei que eu ia... Achei que a gente ia fazer um... Um... Abacate! Abacate? Como é que fala isso? É o... Espacate! Ah, tem relógio! Nossa, Rolex! Nossa senhora, Rodrigo! Que p**** é essa? Vai um pouco mais atrás, você tá contra a luz, eu não consigo ver direito. Ah, eu já tô tirando. Não, não tira! Ah, é brother! Colocar tudo de novo pra criança ver. É, eu quero ver, deixa eu ver. Ai, eu gostei, ai. Parece um pinguim, velho! Quem vai se sacrificar aí e colocar o... As olininhas de gato furry aí? Meu conteúdo ainda tem que ser family friendly, vai com calma. Ah, mas você precisa de conteúdo de natal é a base furry, velho! Não preciso! Ei, 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 ei! Cai! Ah, não, esse tá muito... Esse é muito self thieves, cara. Nossa, tá. Eu perdi... Eu percebi o mundo que eu tava perdendo, velho. Ah, a gente foi uma boa? Ah, não. Vai lá, Caput. Faz o seu trabalho aí, Gui. A gente tem um dado. Dado? Mas só que você falou um experimentation que você não sabe o que fazer. Não. Parece a Shirt, então. Clássica. Nunca falha. Clássica, experimentation, mano. Experimentation é para os fracos. Uiii! Ipi! Cara, o Caput... O Caput pulou? Não, o Caput foi lançado, mano. É que eu achei que, tipo, a gente tava ainda aterrissando, velho. Achei que o Caput tinha pulado, tipo, muito alto. Pegou alguma coisa? Não, mano. A gente não precisa dessas coisas. Não, não. A gente vai... Não pegaram nada, Rodrigo. Não pegaram nada. Fucking Wibon. Wibon. A gente bola, a gente bola. A gente bola. A gente bola. A gente bola. 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 Caput. Já morreu? Ah, não, velho. Achei uma chave. E um? Veio. Cesar, você tá vivo? Acho que a gente bola foi castrado. Mano, eu só escutei um barulho de metralhadora, velho. Cesar? É, eu achei onde ficar. A torreta? A par ali tem coisa, mas tá meio escuro. E não só isso, mas escuta um barulho estranho daí, viu? Ah, tá. Me protege, Cesar. Só uma donzela em perigo. No episódio passado, você era a donzela que atravessava a ponte, agora eu sou a donzela em perigo. É, devolvimento de personagens. Tá bom, já eu acho. Já? Ah, então... Apapapauque é bem, apapauque é pés. Não, eu ainda preciso de emergência. Ah, tá. Cê veio por onde? Cê não veio por esse corredor logo em frente não, né? Não, não, eu vou... Eu dei a volta. Por que eu escutei um echo? Eu escutei o yip, eu escutei o yip de alguém. É, eu só consegui acertar esse teclado aí, esse editor aí de vídeo de... A DaVinci Resolve. E aí, vai fazer o quê, velho? Vai devolver essa m****, ele falou? É, é, é... Ó, é... Santo que... Eu também não consigo. É, consegui. É, não tem música saindo dessa aqui. Eu vou ter que inventar alguma música aqui, velho. É que quando tá fora da nave, não toca música mesmo, no geral. Tá, a gente vai deixar, tipo... É por isso mesmo? Iiii! Nossa! César, arremessando o negócio no chão. Ah, é da real se bem que... É, não fala que tem 14 objetos lá dentro. Se a gente já vender a placa, a gente já tá com 45. Sem a placa. Nosso coto é 130, né? Eu adoro, tipo, os caras... A gente conversando um bagulho puta sério. Os caras só breaking it down, assim, absurdos. É, dá pra tentar comprar uma lanterna e ir pela cidade de emergência, mas... Ou dá pra só ir embora também. Ah, essa é a música. Fica menos legal. É... Mano, a gente já deve ter conseguido a cota, já. Quase. Metade, pelo menos. 52. Se vender a placa. Broda, só tem um bagulho no chão e fala, conseguimos a cota. Tá, vambora. Vambora, 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 vambora. Bye, bye. Bye, bye. Babacão, 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 burro, 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 lixo, 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 lixo. Eu comecei a escutar o barulho do bicho, tipo, tem alguma coisa. Aí eu falei, ah, deve ser nada. Só brota ele pela portinha, véi. Oi, caput. Opa. Opa, e aí, véi? Taquei de boca na boleta. Epa. Eita, o comandante ia te bola... Eu, ok, deixa que você não mande a gente pra aquela Lua, que sempre dá errado, todo certo. Uiiiih, ousa. Ah, droga. Ipi. Ai, cuidado com a area movidiz. Ai, area movidiz dá pra c*****. A gente vai pegar, lanterna ou... Como eu vou correr, a mulher vai ladr criança no presente de chegar lá, vem. Aí tem mais uma aqui. Ah, entrando com isso aqui também. Cuidado, Cobra. Abóbora Halloween Abóbora, Halloween Vocês estão bem? Abóbora Ele queria pular aqui Nossa, logo na saída tem Tem? Nossa, logo no encostado Que birimina Por que não? Nossa, o Cesar tá tipo muito lento Parece que ele tá de propósito Parece que ele tá tipo crouch Sprinting, sei lá Eu escutei barulho, você entra Você entra atrás da porta, toma cuidado Cesar Ah, tem uma mina Não, Cesar, eu tô perto da mina, calma Ih, tem uma roda É gosba, é gosba, o Caput falou Ah, eu não sei, Caput Só que eu vi a cara branca Tchau Tchau, Cesar Ah, senta, 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 cuidado A gosba tá chegando aqui em baixo Ih, galera, eu tô encurralado Tchau Busquem conhecimento Ih, Rodrigo, não sei se vai dar tempo Rodrigo 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 Rodrigo, entra, entra Caraca, eu não acredito Tá Tá, espero que o bicho vá atrás de você e não de mim, viu Ele claramente vai atrás de mim, né Eu vou ter que subir no ar condicionado, eu acho Ele tá indo aqui É, é melhor Porque eu tô com coisa, você não tá com nada Você consegue correr e tal Ah, você tá? É, ele tá indo totalmente pra cima de você Ih, caralho Mano, o meu espaço não tá Vé, tá muito atrasado O Rodrigo não mandou o elevador pra baixo, né Não Ai, Caput Cuidado, caminha aí Ah, esqueci que não tem nada aqui E aqui é fechado Ah, o elevador tá chegando É, eu tenho medo de chutar, velho Calma Se eu ficar aqui em cima, acho que o bicho passa por baixo de mim Ah, você sair daqui? É, então Tem direção na linha aqui Olha, brother Eu acho que ele não me pega Se ele pegar Ah, foi bom conhecer você Ah, não, tá aqui, ó Tá safe, tá safe Passei? Já vou pegando essas coisas, já, tá? Se conseguir passar Se você não for conseguir passar, grita Tá, talvez eu morra É, então Talvez eu morra Ah Você morreu? Ah, não, não Eu falei, quando você morrer Você gritar, você gritou? Cara, eu escutei essa voz E não era você falando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pô, mas eu consigo ver Muito bem Porque o Rodrigo levou um susto, mano A tua cara, tipo, é muito creepy, meu O Rodrigo já foi Já, já Ele não foi pela escada de Sandy, não Na verdade Ele já voltou Na real Mas pela escada de Sandy Ele não foi ainda É? Tá meio tardinho aí Nada de mal Era acontecer Foreshadowing É um dispositivo de narrativa Mentira, nada a ver Só contornar por aqui Tomar cuidado com a situação Iremover disso aqui Safe Tchau 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 É que o outro lado que teria altura pra poder subir a escada, tinha areia movediça. A gente acabou com menos dinheiro do que a gente tinha antes, tá? É sério? Bruh. E se você morreu como, véi? Eu tava advogado daquele jeito, porque eu previ a animação de tá caindo no areia movediça. E na hora que eu... lá fora não era areia movediça, mas eu gostaria de afundar no chão normal. Ah, oh. As luas mais, tipo, profitable, né? As duas concordam, né? Tem velocidade. 50, exato. Ah, então vamos voltar pra cá. Se for descontar a chuva, né? Não, não tem mais chuva. Não tem? Ah, então relax. Mano, que percebe que se a gente não conseguiu o jogo acaba, né? Eu quero o suficiente pro jogo continuar. Mano, a gente tem 80 e 1, velho. A gente precisa ser 130. O Capote morreu? Ah, não. Mano, eu queria tanto ver o Capote morrendo assim, só de meme. O que é isso? Só de meme, é só de links. Se você deseja minha morte pelo meme, não me diz que é uma mina de novo. Errou! Mano, os caras vão ter uma mina logo. Nossa, olha isso! Alguém quer tentar? Ah, sim. Mano, é sério? A gente vai ter que passar pela mina? Já é o cara, mano. Eu posso pular na mina se quiser. Rodrigo? Vamos lá, Rodrigo. Você consegue. Desculpa então, né? Desculpa então, né? Desculpa então, né? Eu não vou não, viu? Eu vou ficar aqui. Botei muita coisa aqui. Como você vai pular de volta? Ótima resposta. Nossa, tem coisa pra c**** mesmo, velho. Eu sou eu. Eu tô aqui em cima. Nossa, eu tinha que explodir. Boa. Deixa isso aí. Caraca, velho. Tinha muita coisa mesmo. Talvez? Acho que sim. É, eu tô vendo. Ah, eu tô aqui em cima. Um chão. Eu não sei se... Acho que eu vou levar a dano de queda se cair aqui, mas... Morrer acho que não vai. Não pula. Ó, aranha. Aranha, aranha. Desculpa para os ruis. O raio não tô bem de novo. Não sei se eu ouviu o Caput falando que tem aranha lá embaixo. Eu vou pôr as coisas pra fora já. Caput, tá tudo bem? Eu acho que tem uma aranha. Ah, tá. Você não encontrou com ela ainda. Oi, sou eu. Ó, se vocês quiserem evitar todo o wrestle, tem a saída de emergência aqui pra esquerda. Nossa, mano. A gente tá jogando Little Company e o campo minado, velho. Onde tá de minas? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Ah, brother. O homem é no S. Você não sabe responder a comandos básicos. Arriscou a minha vida. Arriscou a minha vida. Arriscou a minha vida. É bebê chorão do cacete. O Raiden carregou, tá? Atrás do negócio tinha muita coisa. Shhh. Spawnou o cachorro lá na frente, idiota. É uma garra, velho. Deixa eu continuar falando. Falando. Ai, tá longe. Não tá tão longe. Nossa, mano. Como que ele tiltou com vocês do nada, velho? Mano, você dropou a p*** do eixo do chão e fez barulho. Mas o que eu faço? Eu vou ficar segurando a gente pra sempre? Sim. Segura. Meu Deus. Galera, a gente já vai poder fazer game. A gente já tem a grana, mas a gente pode fazer game. Ver se ganhar mais. O que seria fazer gambling e ganhar mais? É o cassino. A gente coloca scrap na máquina. Ahn. Pô, saudável, gente. Let's go gambling. Ah, cassino. Cassino abóbora. Eita p***. É muito grande, velho. Ó. Isso foi o barulho do caput, ou isso foi o barulho da jukebox? Isso foi. Que? Nossa, isso não foi nem perto do suficiente, velho. Ih, c***. Acabou, galera. Vamos ter que ganhar agora. Let's go gambling! Deu já? Se tudo custa 25, eu já tenho que vender mais alguma coisa. Ah, a roleta rola. Ó. Ó. Uh. Vezes 1.35. Uau, isso é tão legal. Eu devia fazer isso na vida real, velho. Legal, velho. Isso não parece alguma coisa boa? E aí, César? Esse capa para o meu dinheiro também. Que que eu aposto? Que que eu aposto? Que que eu aposto? Sua casa. Não, do que que eu aposto do número? Sua casa. Brother! Eu vou apostar no laranja. E? E? Ó os guri? Ó os guri? Ó os guri? Ó os guri? Ê? Que que é verde, mano? Que que é verde? Mano, verde é o mais raro que tem, velho. Mas tem como apostar no verde? Não, né? Mano, aqui é o zero. Ah, zero. Ah. Mano, dá pra apostar a placa na roleta grande, mano. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Mano, agora a gente vai tirar tudo. Agora, agora é Big Ball, mano. Big Balls. Bora. Ê? 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 Dê 50. Ah não, véi. 10. Ah, nem foda-se. Não, eu vou usar o meu, eu vou usar o meu bagulho. Agora vai, agora vai. Ó, ó. Ó, ó. Vai ser no 20. Ó, ó, ó. Você gastou 25 pra ganhar 20, né? Ah, verdade. De novo. Ah, não posso. Tem essa placa, né? Vai, 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 vai. Vamo, vamo, vamo. Esse aqui ainda tá valendo 20. Dá pra apostar pra mais duas coisas ainda. Ê? Ê? Nossa, nossa. Deu ruim pra caralho. Vamo, vamo pra cima deles. Eu posso apostar mais vezes. Eu aposto mais, aposto mais. Agora a gente pode apostar mais. Vou jogar um blackjack. Vou pegar um blackjack aqui, então. É, quanto que é isso aqui que eu coloquei? Eu não faço ideia quanto que eu coloquei. Mas coloca tudo que você tá segurando, ó. Ah, é? Tá, tudo ao lado. Já foram 100, galera. Tá. Tudo bem. Os 13 dá pra bater. A gente não ganha com esses 13. A gente pode perder batendo, mas é muito difícil a gente ganhar com esses 13. Então, eu bato. Vai lá. Esse jogo é muito roubado, velho. Que pariu, que absurdo, velho. Caralho, eu pedi 120. Cacete, que ridículo. Eu vou apostar o meu bagulho. A gente recupera agora. Cinco. Nossa. Ah, oito é baixo. Oito é baixo. Dá pra bater uma vez e não vai estourar. Seis. Agora foi isso. Seis. Seis é meio arriscado, hein. Pô, ele tá com sete, né? Se a gente tiver com mais, com nove, já é. Então. Eu acho que... Eu acho que dá pra soltar a estourar, velho. Se você for, vai estourar. É muito pouco que você precisa. Ele for ou se eu for? Se você for, vai ser vai estourar. Mas esse fantasma sempre ganha, velho. É, então. A casa sempre ganha. Ó. Onze. É o onze. Ah. Ah. Fantasma não dava. Olha, ele fez vinte certinho, filho da p***. Tá, vamo de novo, pra gente apostar de novo. Ê, yipe, 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 yipe. Uhu, yipe. Bye. Tchau.